Mostrando aqui a nossa redezinha de lambari É igual a nossa redezinha de lambari Igual um guarda-chuva mesmo Quando você for abrir a sua rede Você vai ter que ter um seguinte cuidado Às vezes essa panagem aqui dentro Esse pano aqui engancha no ferrinho que tem aqui Às vezes engancha aqui Então você, quando for abrir, você mete a mão aqui E tira lá o seu ferrinho, tá bom? Pra puxar, você só vai puxar aqui assim Eu não consigo puxar e segurar Eu tô filmando aqui, dá uma palma Pronto, aí já armei ela É inoxidável isso aqui O material normal, o material de tela Eu já vi essa telinha em vários luguinhos, em vários outros Fortes também Rasga, rasga Aí a gente costura Quando rasga, a gente costura, bota um outro tipo de telinha e tal E resolve, né? Aqui são seis bocas, ó A boquinha Eu vou ensinar agora, vou dar um outro pause E vou ensinar pra vocês como é que a gente faz aqui Pra botar a isca Que aqui, ó Você bota a isca aqui dentro, ó A minha irmã tá entrando aqui Um saquinho aqui, uma bolsinha Não tem véu, não tem nada Você só mete aqui o pão aqui dentro, né? Pão, ração de coelho, ração de gato, ração de cachorro Pode botar aí E aí você tem ela aí É... é uma... Aqui tem que cortar, não tem jeito Eu não cortei a minha, porque é nova essa aqui Chegou agora E... não tem jeito Você tem que... É... colocar bem Cortar E colocar, ó O peixe é estreitinho Vai entrar só peixinho pequeno Mas a boca é grande, ó Uma... uma... uma traíra mais atrevida aí Pra pegar os peixinhos que já estão lá dentro Não duvido nada não É... eu tenho uma outra Quando eu for testar Eu vou levar essa e levar a outra Aí a gente faz uma aposta aí Quem pega mais Eu vou levar três corvos pra... pra... pra pescaria É... Esse é o próximo mês Esse mês não Esse mês vamos testar lá no Rio Essa aqui só pra dar uma testada mesmo rapidinho Ver se funciona, se pega alguma coisa, tá bom? Vou dar um pause aqui Eu vou parar E vou mostrar como... como vai ser a isca lá Que a gente vai colocar Pronto, aqui, ó Essa molinha aqui, ó Menos de um palmo Uma molinha aí Peguei um arame Arame normal Cortei aqui Palmo e meio E enrolei aqui Essa parte aqui, certo? Aqui vai ficar O... 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 o gancho Vai ficar o gancho E aqui vai ficar a massa Você faz a massinha, né? Aquela massinha de trigo Com ração E você vai espremer ela aqui Vai ficar aquela bolinha de ração lá Aí você vem aqui, ó Vem aqui aqui e bota esse bicho assim ó 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 ele vai ficar empendurado aí e é claro que você vai colocar aqui também aí vai colocar aqui pendurado aí então ficou essa tá até balançando ali fica fica a dica aí tem que colocar assim porque o peixe o peixe vem por aqui assim ó e ele vai ver aí você não vai sentir o cheiro aí ele vem e ele vai ficar rodando para entrar vai ser mais complicado então assim vai pegar muito mais camarão muito mais pega um aramezinho faz isso aí que a gente fez aí pode colocar aí dentro que vai dar certo sim e você vai ter uma boa pescaria próxima dica é o seguinte podãozinho aqui é pouco é 60 cm aqui a boiazinha também é pequena você vai só emendar uma linha de nylon aqui amarrada numa boia normal pode ser uma garrafa pet ou pode ser uma boia mesmo de pescaria boiazinha de pescaria aí você bota 2 metros 3 metros bota quanto você quiser aqui para ela ficar sempre lá na superfície lá e fica fácil de achar e boiar legal ela aí a e o povo ele vai afundar aquele ó é pesado ele tem um certo pesozinho bacana aí beleza se você quer conduzir qualquer tipo de embarcação precisará tirar uma habilitação náutica estudando em casa economizará mais de mil reais clique abaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado acima nos comentários temos curso de arraes mestre e jet ski Oi galera eu tô aqui no Rio São Francisco Olá tudo bem quer estudar para a prova de mestre amador mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros nós temos aqui um curso completo online de mestre amador mestre amador é habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas online de mestres da costa clique no link abaixo e conheça nosso curso